Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje chegamos ao fim do nosso estudo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, nossa aula número 8. Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas aqui no canal, das notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil e em especial aqui no estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Para fortalecer aí o nosso canal e eu sempre estar disponibilizando aí essas leis para ajudá-los a conquistar o seu cargo público. Então vamos lá, bons estudos. Artigo 101. As deliberações do plenário serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta dos seus membros, ressalvados os capítulos previstos em lei e nesse regimento. § 1º Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação das matérias de que se trata o artigo 91 da Lei Orgânica do Município, a concessão de uso, alienação de bens imóveis, autorização para a obtenção de empréstimo de instituições privadas, a rejeição de voto, a alteração do regimento interno, o plano diretor, a convocação do prefeito e a convocação de títulos honoríficos e outras honrarias. Ou seja, para todas essas matérias necessita aí da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara. § 2º Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara A. Emenda à Lei Orgânica do Município B. Julgamento de vereador C. Rejeição de parecer do Tribunal de Contas dos Municípios sobre as contas do município Ou seja, para aquelas matérias anterior, concessão de uso, alienação de bens, necessita da maioria absoluta. Já nos itens aqui do parágrafo 2º Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros, tá certo? Mais do que a maioria absoluta. Artigo 101 A mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia poderá, no decurso das sessões legislativas, utilizar o painel eletrônico de gerenciamento de sessões para registro e controle de presença dos vereadores, nos prazos de uso da palavra, nos termos dos artigos 59 e 62, dos apartes e dos resultados das deliberações plenárias. Primeiro, em atendimento às disposições deste artigo, o vereador registrará sua presença e permanência nas sessões por meio de impulso digital, senha individual ou cartão magnético. Segundo, declarado pelo presidente o início das votações, o vereador manifestará eletronicamente sua opção pelo sim ou não. Primeiro, o abstenção, conforme queira, utilizando o terminal em sua mesa do plenário. Terceiro, o relatório de votação realizada pelo processo eletrônico será anexada à ata da respectiva sessão, quando a matéria deliberada estiver sujeita à vontade nominal e, em outra hipótese, somente mediante requerimento do plenário. Quarto, em decorrência do disposto neste artigo, ficam prejudicados na votação pelo processo eletrônico. Primeiro, a chamada nominal dos vereadores para a votação. Segundo, a retificação do voto após a proclamação do resultado, além de outras normas regimentais que contrariam o disposto neste artigo. Seção 2, do encaminhamento da votação. Artigo 102. A partir do instante em que o presidente declarar a discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento da votação. Primeiro, no encaminhamento da votação será assegurado ao autor, a cada bancada, bloco parlamentar e ao vereador, sem registro partidário, falar apenas uma vez por cinco minutos, para propor a seus pares a orientação quanto ao mérito da matéria a ser votada, sendo vedada os apartes. Segundo, ainda que haja no processo substitutivo emendas ou subemendas, haverá apenas um encaminhamento de votação que vestará sobre todas as peças do processo. Seção 3, dos processos de votação. Artigo 101. São dois os processos de votação. Primeiro, simbólico. E segundo, nominal. Primeiro, o processo simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis e contrários apurados pela forma estabelecida no parágrafo seguinte. Segundo, o presidente, ao submeter qualquer matéria à votação pelo processo simbólico, convidará os vereadores que estiverem de acordo com a permanência sentados e os que forem contrário a se levantarem, podendo em seguida a necessária contagem e a proclamação do resultado. Terceiro, o processo nominal de votação será feito pela chamada dos vereadores presentes, devendo responder sim ou não, conforme forem favoráveis ou contrário à proposição. Quarto, proceder-se obrigatoriamente à votação nominal para a. Eleição ou destituição da mesa b. Julgamento de vereador c. Revogado d. Apreciação de veto Quinto, os resultados das votações serão proclamados pela presidência da mesa diretora, explicitando o número de votos favoráveis e de votos contrários. Seis, as dúvidas quanto aos resultados programados só poderão ser suscitadas e esclarecidas antes de anunciada a discussão da nova matéria. Quarto, da verificação Artigo 104 Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica proclamada pelo presidente, poderá requerer verificação de votação. § 1º O requerimento de verificação de votação será de imediato e necessariamente atendido pelo presidente, repetida a votação pelo processo nominal, não sendo permitida a participação de vereadores ausentes à primeira votação, nem a mudança de voto manifestada na votação inicial. Seção 5 Da declaração de voto Artigo 105 Declaração de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que o levaram a manifestarem-se contrária ou favoravelmente à matéria votada. Primeiro, a declaração de voto a qualquer matéria será feita de uma única vez, depois de concluída por inteira a votação. Segundo, quando a declaração de voto estiver formulada por escrito, poderá o vereador solicitar sua inclusão no respectivo processo. Terceiro, não será permitida a declaração de voto após a deliberação do plenário sobre... Primeiro, aceitação ou não de emenda, subemenda ou substitutivo. Segundo, pedido de vistas. Terceiro, inclusão ou inversão de matérias na pauta da ordem do dia. Quarto, suspensão da sessão. Quinto, títulos honoríficos e outras honrarias. Sexto, desarquivamento de projeto na forma do parágrafo segundo do artigo 25. Título 7. O da fiscalização financeira e orçamentária. Capítulo 1. Das contas municipais. Seção 1. Da prestação de contas do prefeito. Artigo 101. As contas do prefeito, que compreenderão os exercícios financeiros do Executivo e do Legislativo, deverão ser entregues na Câmara Municipal dentro do prazo de até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Seção 2. Do processo de prestação de contas. Artigo 107. Na primeira sessão subsequente ao recebimento das contas do prefeito, o presidente da Câmara determinará, primeiro, a distribuição de cópias reprográficas da mensagem do prefeito aos vereadores, segundo, a disponibilização da mensagem do prefeito e documentos que a instruem para conhecimento dos vereadores, terceiro, a extração de cópias reprográficas e digitais das contas anuais do município, para publicação nas dependências da Câmara e no sítio eletrônico da Câmara Legislativa, respectivamente, para exame e apreciação dos contribuintes em exercício de soberania popular. Artigo 108. Nos 10 dias seguintes à distribuição de cópias reprográficas da mensagem do prefeito aos vereadores, esses poderão propor requerimento de informações ao Executivo, aos quais, aprovado em plenário nos termos do inciso 18º do artigo 64 da Lei Orgânica, serão encaminhados pelo presidente da Câmara. Parágrafo único. Enquanto aguarda a resposta às solicitações das informações, o prefeito ficará suspenso até o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Município. Artigo 108-A. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Município sobre as contas do prefeito, o presidente da Câmara determinará, primeiro, a leitura do parecer prévio em plenário, na primeira sessão subsequente ao recebimento, segundo, a publicação do parecer prévio no Diário Oficial, terceiro, a imediata remessa do parecer prévio à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após autuação e registro para emissão de parecer no prazo de 50 dias. Parágrafo único. Fim do prazo para a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia emitir seu parecer, o processo poderá ser avocado para o presidente da Câmara e incluído na ordem do dia sem o parecer da Comissão Faltosa. Artigo 108-B. Recebido o processo pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, seu presidente imediatamente determinará a citação da parte para que, no prazo de 15 dias, querendo a presente defesa por escrito, com as novas documentações que sustentem suas alegações fáticas, com a indicação das provas que pretendam produzir e com o arrolamento de testemunhas, até o máximo de 3 para cada fato que pretenda provar. Artigo 108-C. As citações e intimações serão feitas por carta, com aviso de recebimento, telegrama, publicação no edital do diário oficial ou por qualquer outro meio de comunicação, desde que fique confirmado inenvocadamente o recebimento da mensagem pelo destinatário, sem preposto ou pessoa com que tenha ou deva ter contato direto. Primeiro, somente serão feitas citações e intimações por publicação no diário do município, nos casos em que não haja sabido o atual domicílio do destinatário. Segundo, o comparecimento espontâneo da parte supra a falta de citação ou intimação. Artigo 108-D. As partes poderão requerer vistas dos autos do processo e cópia de suas peças, mediante petição escrita dirigida ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, ou, no caso de sua ausência, impedimento ou afastamento ao vice-presidente. Primeiro, o despacho que deferir o pedido de vista deverá indicar o prazo de exame e o local em que os autos ficarão disponíveis à parte. Segundo, deferido o pedido para o fornecimento das cópias, a parte arcará com os custos de produção. 108-E. Decorrido o prazo de defesa, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia decidirá sobre os pedidos de produção de prova, determinando a realização dos atos, diligências, perícias, depoimentos e inquéritos de testemunhas que se fizerem necessárias. Parágrafo 1. Somente poderá ser indeferido, mediante decisão fundamentada, ou requerimento de produção de provas consideradas ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias. Artigo 108-F. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos de instrução e deliberação do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo permitido assistir às diligências e sessões, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Artigo 108-G. No mesmo ato em que encerrar a instrução do processo, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, primeiro, designará data e hora para a reunião de deliberação sobre as contas do prefeito, a ser realizado em prazo não inferior a 15 e nem superior a 25 dias. Segundo, determinará a imediata distribuição do processo ao relator, mediante utilização dos critérios expressos no parágrafo 1º do artigo 35 desse regimento interno, para que emita relatório e minuta de projeto de decreto legislativo, por ocasião da reunião. Terceiro, determinará a intimação da parte para, querendo apresentar memoriais em petição escrita, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Sobrevindo a data da reunião, sem que o relatório seja apresentado, o presidente da comissão avocará e redistribuirá o processo ao novo relator, resignando a reunião a ser realizada em um prazo máximo de 10 dias. 108-H, a deliberação da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, regenciar pelas regras de seu regulamento, do artigo 34 desse regimento interno, sendo que as partes poderão produzir sustentação oral pelo prazo de 10 minutos, prorrogaram por igual período, após a leitura do relatório, e antes do voto do relator pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que tenha requerido ao presidente da comissão até a abertura da reunião. Primeiro, a presença da parte na reunião de deliberação deverão ser registradas em ato pelo servidor competente. Segundo, caso a parte não seja presente na reunião de deliberação, o presidente da comissão determinará sua intimação para que tome ciente do parecer. Artigo 108-I, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia concluirá as atividades com a emissão de parecer pela regularidade com ressalva ou irregularidade das contas, bem como pela proposta do pertinente projeto de decreto legislativo. Parágrafo único, a motivação do parecer da comissão deverá ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordâncias com fundamentos do relatório ou do parecer prévio do Tribunal de Contas do Município. Artigo 108-J, emitiu parecer, o presidente da comissão de finanças, orçamento e economia solicitará ao presidente da Câmara a inclusão do processo na ordem do dia da próxima sessão plenária. Artigo 108-K, na sessão de apresentação das contas do prefeito, o parecer da comissão de finanças, orçamento e economia será lido a seguir à parte, pessoalmente ou por um procurador habilitado nos autos. Terá o prazo máximo e improrrogável de 30 minutos para produzir sustentação oral, desde que previamente requerida pelo presidente da Câmara, até a abertura da sessão. Artigo 108-L, após a sustentação oral, os líderes, os vereadores por eles designados, poderão se manifestar pelo tempo máximo e improrrogável de 10 minutos cada um, após o que o plenário deliberar. 108-M, somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Município. Artigo 108-N, concluída a apresentação das contas, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavra-ata que conseguine a presença ou não da parte, os votos e os resultados da votação, determinando a expedição do decreto legislativo. 108-E, em caso de decisões pela regularidade com ressalva ou irregularidade das contas, o presidente da Câmara determinará a imediata remessa de cópias integral dos autos do processo ao Ministério Público e o encaminhamento do processo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para a emissão de parecer dentro de 20 dias, concludentes pelas demais providências cabíveis. Seção 3 das Tomadas de Conta Especial Artigo 108-P A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia de ofício ou mediante denúncia de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, constatando indício de despesas não autorizada, ainda que sob a pena de forma de investimentos não programados ou subsídios não aprovados, solicitará a autoridade municipal responsável que no prazo de 5 dias úteis preste os esclarecimentos necessários. Primeiro, esgotado o prazo de que se trata este artigo e não prestado os esclarecimentos ou considerado estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 15 dias úteis. Segundo, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Município será submetido à apreciação da Câmara Municipal nos termos do artigo 108-A ao artigo 108-O deste Regimento Interno. Artigo 108-Q. Havendo omissão no dever de prestar as contas do Município, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia determinará a instauração de tomadas de contas especiais na forma do artigo 108-P deste Regimento Interno. Seção 4ª das Disposições Gerais. Artigo 108-R. A Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer prévio do Tribunal de Contas do Município, nem antes de escoar do prazo de 60 dias para exame pelos contribuintes. 108-S. Para apreciação das contas, a Câmara terá o prazo de 75 dias contados do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Município, ao término do qual não havendo decisão sobre prestar-se-ão às demais proposições, exceto os projetos com solicitação de urgência, vetos e projetos de natureza orçamentária com prazos vencidos até que se ultime a votação. Artigo 108-T. Os prazos do processo de julgamento das contas do prefeito são contados a partir da data da juntada do instrumento de comunicação aos autos, da data de certificação do comparecimento espontâneo nos autos, da data de certificação do ato de comunicação nos autos ou a partir da data de publicação de edital no diário oficial, incluindo-se o do dia do início e incluindo-se o do vencimento, sendo que, prorrogado até o primeiro dia útil, subsequente, se o seu término coincidir com o final de semana, feriado, dia em que a Câmara Municipal não esteja em funcionamento regular ou que tenha encerrado o expediente antes da hora normal. Parágrafo único. Accentua-se dessa regra os prazos fixados no artigo 81 da Constituição do Estado de Goiás. Artigo 108-U. Aplicar-se-ão os processos de julgamento das contas do prefeito subsidiariamente no que couber as disposições dos artigos 35 ao 39 desse regimento interno. Capítulo 2. Da sustentação de atos, convênios ou contratos. Artigo 108-U. Caso o Tribunal de Contas do Município decida pela sustentação da execução de atos, convênio ou contrato municipal, o presidente da Câmara constituirá, nos termos regimentais e no prazo máximo de 48 horas, comissão de investigação e processões composta por sete membros. Parágrafo 108-U. Na hipótese do artigo 108-U, a comissão terá dez dias para emitir parecer, concluindo por apresentação do projeto de decreto legislativo no seguinte possível sentido. Primeiro, sustentação de execução do ato, convênio ou contrato. Segundo, consideração de insubsistência na promoção da impugnação do Tribunal de Contas. Terceiro, determinação de providências necessárias para o resguardo da ordem legal. Título 8º do Regimento Interno. Capítulo 1 dos precedentes. 109. Os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais. Parágrafo 109. Os precedentes regimentais serão anotados em livros próprios, para orientação de casos análogos. Segundo, ao final de cada sessão legislativa, a mesa fará a consolidação de todas as modificações feitas no regimento, bem como as de precedentes regimentais, publicando-as em separado. Capítulo 2 da Questão de Ordem. 110. Questão de Ordem é toda dúvida levantada em plenário quanto à interpretação do regimento, sua aplicação e sua legalidade. Primeiro, as questões de ordem devem ser formuladas em um minuto, com clareza e com a indicação precisa das disposições regimentais que pretendem elucidar. Segundo, não observando os proponentes o disposto nesse artigo, poderá o presidente caçar-lhe a palavra e não levar em consideração a questão levantada. Terceiro, cabe ao presidente resolver a questão da ordem, não sendo lícito ao vereador opor-se à decisão. Parágrafo 4. Em qualquer fase da sessão, poderá ser solicitada a palavra em questão de ordem. Capítulo 9. Das Leis, Decretos, Legislativos e Resoluções. Capítulo 1. Da sanção do veto e da promulgação. Artigo 111. Aprovado o projeto de lei, será extraído o autógrafo e encaminhado no prazo de 10 dias úteis ao prefeito que deverá, dentro de 15 dias úteis, sancioná-lo ou vetá-lo. Após esse prazo e decorridas 48 horas sem manifestação do prefeito, a lei será promulgada pelo presidente da Câmara. Primeiro, ocorrendo o veto e ouvido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, será ele apreciado pela Câmara dentro de 30 dias em discussão e votação únicas. Segundo, rejeitando o veto pela maioria absoluta dos vereadores em votação nominal, será considerado aprovado o projeto e remetido novamente ao prefeito dentro de 48 horas para a promulgação e publicação. Terceiro, se o prefeito não promulgar e replicar a lei nos prazos previstos e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara a promulgará e replicará. Se este não fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Quarto, esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 1º, sem deliberação do plenário, e todas as demais proposição serão automaticamente sobreestadas pela diretoria legislativa até a votação do veto. Artigo 112. As emendas à lei orgânica serão promulgadas pela mesa da Câmara, com o seu respectivo número de ordem. As resoluções e os decretos legislativos serão promulgados pelo presidente da Câmara. E é isso aí galera, chegamos ao fim do nosso projeto Regimento Interno da Câmara Municipal. Espero que todos tenham gostado, que tenham contribuído aí para o seu aprendizado, para que você venha gabaritar as questões relativas aí ao Regimento Interno. Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Valeu! Legenda Adriana Zanotto